Mas, mano, o moleque é fenomenal. Mas quando você viu ali na prévia, pra você tava claro já que ia ser o Marte que ia ganhar? Na prévia? Mesmo na prévia? Com o Marte meia boca? Ah, mano, porque se você for analisar o critério de Open, que no final é Open, tá ligado? Não tinha como ganhar do Marte, tá ligado? Porque o Marte, tudo bem, não tava igual o Olympia, mas ele ainda tava bem. Ainda tinha fibra no glúteo, ainda tinha fibra no peito, entendeu? Tava cheio de lados, o braço dele, ombro, dorsal. Achei que faltou muito corte na perna. Na perna, mas ele já não tem muito corte na perna. É muito novo, né? É, entendeu? Tipo assim, a perna dele é muito cheia, mas o corte não é tão profundo. Só que no Olympia ele acertou 100% e veio muito seco. Cara, eu não sei, vamos conversar sobre o Olympia ainda, mas eu achei que no Olympia ele encostou no Dereck, encostou nos caras da ponta ali. Eu achei que teve pose que ele foi melhorando. Foi melhorando, foi melhorando. Começou a encostar no Dereck, eu fiquei, caramba, queria ver de novo. De costas, principalmente, por causa da estatura também e tal. Achei que no Olympia ele começou a dar gás no Dereck. É, não, teve cara lá de fora que colocou ele em terceiro, né? Não árbitro, né? Mas tipo assim, dos especialistas. Sim, sim. E falando de especialista, eu até achei que durante lá, talvez a gente tinha se emocionado, mas depois eu fui ver o calibre das pessoas que acharam que o Cris ganhou, não foi pouca não. Não, eu vi que... Muita gente. Mas tem uma parada... Aqui a gente ficou emocionado, eu confesso. Mas tem uma parada emocional. Eu fiquei emocionado. Não, o Bede falou que tava 8x0, aí também não, né? O Bede... Nas pose. Eu falei, bosta. 8x0 nas pose, não, Bede, peraí. Peraí, segura, né? Não, Bede não. Bede veio aqui cuspir bosta pela boca. Bosta, bosta, merda, merda, merda. Não, mas ó, aqui ao vivo o Donair... Deixa meu bad boy, deixa meu bad boy. O Donair, o Cruz, todos, né? Todo mundo achou que... Não, na prévia eu achei que o Cibon ganhou. E Tectra... Exato. Ó, a Pramera... Mas eu acho que... Mas tipo assim, você não analisou racionalmente, você analisou com emoção. Tipo, caralho, é o Cibon, tá ligado? Mas sabe o que é foda? Esse negócio de volume, Rafa, não tá na regra, mano. Tipo assim... E o Tamer sentou aqui nessa... O peso é igual. Diz na regra que o peso é igual. O Tamer sentou nessa cadeira e eu fiz essa pergunta pra ele. Eu falei, ô Tamer, linha, proporção e tal, conta mais na Classic e na Open, volume, conta mais no peso? É um corte falando de você que tem ele falando isso. Eu falei, são três critérios. Você ganha dois, você ganha, independente da categoria. O que importa é o cara que tá mais... Tipo, tá... No overall. No overall ali, entendeu? Então assim, essa parada do volume é um negócio que a gente sabe que acontece, mas não tá... Não é explícito. Tipo, ó, volume contou um ponto e meio... Sabe o que rola. Tá ligado? E assim... A gente vê o histórico, por exemplo... Alguns exemplos que a gente pode dar. O Dauda contra o Nick Walker no passado. Proporcionalmente, o Nick é mais volumoso que o Dauda, ainda mais ano passado. Ele ganhou todas as poses e perdeu o campeonato. É, o Nick ganhou todas as poses em cima do Dauda. Tipo, a gente vê vários campeonatos que tem que... Pô, o Sean Roden nunca teria ganhado o Olympia se fosse só volume. Ficou na frente do Winkler, do Big Remy, do Field. Um monte de cara que era maior que ele. E ele ganhou. Pô, o Dexter nunca ia ter ganhado o DJ. Acho que a teoria do Ed é... Os caras falaram como cagar em cima da cabeça do Martin. Que ia ser também um tapa na cara da Open, né, o Rafa? Você não acha? Ah, eu acho que sim. Com certeza. Tipo, porra, mano. O Clássica saiu aí e ganhou do Top 4. Exato. É ser um tapa na cara. É um tapa na cara, tá ligado? Da categoria toda. Sim. Tipo assim, você deixa a barata muito... Sem critério nenhum, tá ligado? Não, é. No final das contas é Open, mano. O volume... Não, e eu concordo. Pra mim, até os freaks... E o condicionamento tava parecido. Porque o Chris não tava muito mais seco do que o Martin. Será que pessoalmente devia estar? Mas na live não sei não. Foi na prévia? Olha as pernas do Martin. Por mais que não tenha o mesmo corte do Chris. Mas na prévia, mano. Olha as fibras da perna dele. Não, tipo, em relação à condição de pele, podia ter próximo. Mas os cortes do Sebum tava muito assim. O corte é muito mais profundo. Nossa, os cortes do Sebum tava tipo... O corte. Três níveis acima do Martin. E eu falei dos especialistas. Pra mim, o maior exemplo que teve foi o Fuad. Pra quem não sabe, pessoal. Foi um bom atleta. Hoje ele tem um podcast que é o mais renomado aí entre os podcasts gringos. E ele é dono da Hostile, que é a patrocinadora do Martin. E ele achou que o Chris ganhou. Olha que louco. O cara que patrocina o Martin. Então. Então, sim. Mas tô falando assim... Não, mas critério volume. Não tem isso, tá ligado? Critério volume. Mano, lá a parada é diferente. Não, eu concordo. Você pode olhar foto, pode olhar vídeo. Mano, você vai tá lá, você vai ver a presença de palco. Você vai ver, tipo assim, você pode perceber. E o real funcionamento. O Chris posando na Classic foi bem diferente dele posando na Pose. A segurança nele. Pra ele criar aquela segurança... Ele não posou com a mesma segurança da Classic. Que ele sobe e já sabia que tava... Já sabia que é o campeão. Ali, não. Ele subiu, tipo assim. Você vê que demorou pra ele abrir aquele sorrisinho safado dele, tá ligado? Então, tipo, a pressão. O cara sente. É. Entendeu? E, mano, é só estando presente pra saber. Não, isso a gente sabe que é indiscutível. Mas aí eu vi, por exemplo. O Johan achou que o Sebum ganhou. O Jorlan achou que o Sebum ganhou. O Passo com a Lota eu vi lá no seu podcast falando também achou, tipo... É, muita gente, né? Assim, é aquilo. Assim, na transmissão, né? Era uma segurada no homem. Mas, assim, você viu que o bicho já... No primeiro campeonato já forgou, né? No segundo campeonato eu acho que já leva. Eu até vi o Júlio falando isso. Tipo, ele acabou mandando um recado. Tipo assim, ó. Condição importa. É. Tá ligado? Condição, linha. Condição e linha importa. Pose. Bom de pose demais. É, verdade. Larapia de pose. Deixou um recado, tipo, ó... É... Ele seria um conforto bacana com você, que você é rato de palco também. Ia ser bom, ia ser legal. Porque ele tava dando uns passinhos à frente e falou, o Rafael é foda. Ia ser bom, ia ser legal. Ou você ganhou do Akin ali na malandragem também, mano. Malandragem nada. Unânime? Que malandragem, unânime? O Akin lá todo bobão lá atrás e o Rafael só um pouquinho. Porra nenhuma. Põe aí pra assistir. Quem é que tá vindo pra frente? É, rato de palco. Não, ele deu uns passinhos. Ele deu vários passinhos, mano. Ele deu uns passinhos. O Rafael é rato de palco demais. O Rafa e o Horst. A Karen brigou comigo que eu não tava indo pra frente. O Horst e você, mano. Dois rato de palco lá. O Horst também é foda. Eu falei, caralho, daqui a pouco vocês tão lá na mesa do árbitro. Nada, filho. Os caras andam demais. O Rafa ficou... Eu falei, caralho, o Rafa ficou maior que o Akin aqui agora? É. E pode vir, eu não tava pra frente dele. É pose, é condicionamento, é detalhe. O Marte é bobinho ainda. O Marte é novinho. É, moleque, moleque. Menino, menino. E são amigos também, né? Eles não... Tavam num clima bem da hora, os dois ali. Mas é... É isso. Agora vamos ver o que o Sebum vai decidir, né? Sim. Se ele vai aceitar esse convite pra outro. Eu também acho. É, acho que ele tá... Ele não falou que não, Kirito? É, ele não falou não. É o último. É, e ele já tinha dado a letra até que ele gostaria de fazer um Arnold Ohio, que ele nunca... Eu não duvido de nada. Não duvido de nada. Quintos mil dólares, hein? É, quintos... Ah, mas pra ele, né? Deixa eu não ler pela grana, não. Ah, mas quintos mil dólares é dinheiro pra todo mundo, filho. Ah, não sei. Até pro... Até pro Elon Musk lá, porque é dinheiro. Dinheiro de pinga, né? É, mas paga pinga. É, paga pinga. Paga pinga. Ô, Rafa, e sobre o Olimpia, como é que foi?